A gente nunca sabe como o amor vai, reage o nosso corpo, o nosso psicológico Mas aqui eu trago minha experiência a vocês Trançar de tarde, o tempo passa e eu com ela Não quero que nunca passe, me abrisse ao rosto dela Já disse até pra mim, sem mais som de amor Mas ficar sem escrever pra ela, me dá até dor Trançar de tarde, eu tô cansado do meu troco Mas ver ela só me olhando tá me hipnotizando Então te peço, fica só mais um pouco Continuo agora, bora ficar se amando Bora ficar se amando Trançar de tarde, ela em cima de mim Me contando como foi seu dia e perguntando E eu respondo, meu dia tá melhorando com você aqui Tu é uma canção e eu tô cantando Trançar de tarde, ela sorri e confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi E deu a hora de ir embora Levo ela pra casa, volto feliz e sem graça Com um sorriso na cara E essa mina dá mais brisa do que a Mari Ruana E quando a gente vai pra cama O bagulho entra e chama e chama, chama o bombeiro E sende ou o quarto inteiro Agora puxa esse S pro bagulho e fica maneiro Minha, quando você me olha, paralisa o vídeo pra crescer É tipo a medusa, só que mano, bem mais bela É a bela do homicida, mas a corda dá a vida Tipo que ela vai sentando Eu tô indo a milha, mas mina, cê tem que entender Que esse som aqui eu fiz pra você Uma vibezinha meio louca, bem relaxa Tira a roupa, queima o rodo até mais tarde Minha, cê é muito louca Já tá muito tarde Minha, sente essa vibe Senta e fica à vontade Cê já tá bem cansada Deita um pouco e relaxa Escuta esse meu som Pega a visão e via Já é Trançar de tarde Ela em cima de mim Me contando Como foi seu dia Perguntando E eu respondo Meu dia tá melhorando com você aqui Tu é uma canção e eu tô cantando É, nessa de tarde ela sorri Confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi Deu a hora de ir embora Levo ela pra casa Volto feliz e sem graça Com um sorriso na cara E você dá um sorriso na cara